E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós temos uma receita de domingo, hoje nós vamos fazer uma contra-coxa desossada na cerveja, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Então pessoal, iniciando nossa receita. Uma vasilha grande, nós temos aqui a nossa contra-coxa desossada, aqui nós já agilizamos, já tiramos o ossinho dela. Agora, iniciando o tempero, nós vamos colocar suco de dois limões, ó, vamos espalhar bem sobre a nossa carne, que dá um sabor especial. Vamos aqui também colocar o nosso alho, aqui nós vamos estar usando uma cabeça de alho, bem amassadinha, ó, vamos espalhar bem também na nossa carne. É uma receita maravilhosa, um sabor maravilhoso. Agora vamos colocar o nosso dry rub. O que é esse dry rub? Aqui nós temos uma mistura de pimenta do reino, de cominho, de sal, de páprica defumada e páprica doce, que dá essa cor maravilhosa e um sabor maravilhoso à nossa receita. Então nós vamos espalhar bem, ó, sobre a nossa carne. Olha aí pessoal, que maravilha! Agora nós vamos massagear essa carne aqui, ó, olha que maravilha! E agora vamos deixar ela aqui, ó, absorvendo esse tempero durante uns 15 minutos. Aí a gente volta com a nossa receita. Vamos lá! Então agora pessoal, uma panela de ferro ao fogo. Nós temos aqui a nossa banha, que eu já ensinei a fazer aqui no nosso canal. Olha aqui, que vidro bonito, qualidade maravilhosa, branquinha. Então nós já vamos colocar duas colheres de banha na nossa panela. E vamos deixar aquecendo para começarmos a selar a nossa carne, a nossa contracoxa. Então vamos lá! Então pessoal, panela ao fogo. Vamos começar a colocar a nossa contracoxa, ó. Ó, vamos deixar dourando, selando os dois lados. Vamos fazer com todas as... Os pedaços de contracoxa e voltando. Vamos lá! Então pessoal, vamos virar a nossa contracoxa. Olha pessoal, olha a qualidade, olha como está douradinho. O ponto que desejamos. Vamos virar aqui para o lado da carne. Vamos deixar aqui uns três minutinhos, ó. E vamos retirar e colocar o restante. Ok? Então vamos lá! Então pessoal, olha o ponto da nossa carne. Aqui, ponto ideal, vamos reservar essas contracoxas. E vamos voltar com a nova remessa. Então, vamos lá! Então pessoal, última remessa. Olha aí, bem douradinho. Vamos retirar para iniciarmos o próximo processo da nossa receita. Então vamos lá! Então pessoal, na mesma panela que nós fritamos o nosso frango, a nossa contracoxa, vamos colocar uma cama de cebola. Olha aqui que maravilha, pessoal! Olha aí, pessoal! Uma cama de cebola. Agora nós vamos voltar o nosso frango para a nossa panela. Então vamos lá! Então vamos colocando o nosso frango, bem acomodado. Ó, douradinho. Por quê? Nós douramos o frango, ele já deu uma pré-cozida. Então o tempo de cozimento dele no forno vai ser bem menor. Então podemos, aconchegando todo o nosso frango aqui, ó. Vamos colocar esses menores no centro. Olha aí, pessoal! Olha aí, pessoal! Que maravilha! Olha! Olha que maravilha, pessoal! Uma contra-coxa de ótima qualidade. Vamos colocar agora as nossas cenouras por cima. Que eu não quero essa cenoura desmanchando após o cozimento. Eu quero ela mais al dente. Então por isso eu estou deixando ela por cima. E agora nós vamos colocar a nossa cerveja. Ó! Que vai dar todo o sabor à nossa receita. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar essa panela ao forno. E vamos deixar ela durante uns 40, 50 minutos. Então vamos lá! Observem aqui, pessoal, ó. Aqui a gente vai aconchegando ela na cerveja. Com a carne pra baixo. Que é onde que nós vamos querer o sabor intenso da cerveja. Ok? As cenourinhas estão aqui, ó. Podemos colocar ela entre a carne. Assim, ó. Algumas pra cima. Olha aí! E agora sim, nós vamos levar ao forno. Durante 50 minutos. Ok? Então, vamos lá! Então, pessoal, receita pronta. Observem. Que maravilha! Agora, a gente volta montando o nosso prato. E degustando essa maravilhosa receita. Então vamos lá! Então, pessoal, antes de prepararmos o nosso prato. Observem. Olha aqui! Olha que maravilha! Olha o nosso frango. A nossa coxa... Contra-coxa desossada. Observem. Ó! Olha aqui! Olha o ponto. A cebola cozidinha. A nossa cenoura ao ponto. Agora, vamos preparar o nosso prato e voltarmos. Vamos! Então, pessoal, prato preparado. Um toque com molho de pimentão defumado. Com acabamento de cebolinha. O nosso prato ficou maravilhoso. Ficou divino. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Agora, para dar aquele toque mais especial, podemos colocar mais um pouquinho do nosso caldo de cerveja. Ó! Fica mais molhadinho. E agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Ó! A crocância. Ó! Com a cebola. Com a cenoura. Olha aqui, pessoal. Aqui o frango cozidinho. Com uma cebolinha. Com um pedaço da nossa cenoura. Que está al dente. Ó! Mas bem cozidinha. Ó! Agora, vamos pegar todo o frango. Ó! E vamos degustar essa maravilhosa receita. Ó! Ó! Que maravilha! Desmanchando. Ó! E fica mais essa dica do cozinhando com morete. Então, chegou aquela melhor hora. É a hora de degustarmos a nossa receita. Hum! Que maravilha! O dry rub. Com a cerveja. Deu um toque todo especial. Com esse molho de pimentão. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Bom apetite! E aí, pessoal? O que acharam da nossa receita? Essa contracorcha desossada na cerveja. Ficou divina. Ficou uma maravilha. Com esse toque especial. Do molho de pimentão vermelhos. Com a cenourinha. Al dente. A cebola bem cozidinha. E aquele molho da cerveja. E aquele molho da cerveja ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa receita do cozinhando com morete. Uma receita especial para o final de semana. Para o domingo. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento do nosso canal. Deixe uma mensagem. Uma sugestão de receita. Que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!